Fala pessoal, beleza? Hoje vou dar uma digazinha sobre Xbox One, beleza? Pessoal, vou falar agora como a gente trocar esse papel de parede, beleza? De uma forma bem fácil, ok? A gente vai precisar de... ou do Internet Explorer, lá no Internet... de um browserzinho na Internet Explorer, não, de um browser ou de um aplicativo chamado TMI My Xbox, beleza? Onde é que a gente vai achar isso aí? Se você já tiver um navegador, beleza, pode ser por ele mesmo, certo? Mas vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai encontrar esses aplicativos, beleza? Você vai vir aqui, ó, meus aplicativos, não, você vai apertar o botãozinho Home, certo? O botão Home, aí vai pra essa tela. Aí você baixa aqui, ó, em Story e A, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai baixar... Se você botar em Buscar direto ali, talvez você não encontre, certo? O mais interessante é você ir baixando, né? Aqui tem navegar por jogos, certo? Navegar por Xbox Game Pass, né? Navegar por Apps, pronto, beleza? Aqui, você aperta A E aí você vem aqui, ó, procurar Apps Ah, dá pra enxergar direitinho aí, né? Pronto, A E aí você coloca Internet, aqui, ó Internet Pronto, já apareceu lá, tá vendo? Dois, tem o Internet Browser e tem o Internet Browser Pro, beleza? Esse Pro certamente vai ser pago, né? Você baixa o simples mesmo, é o suficiente, beleza? Pronto, clica lá em cima, coloca baixar ele, vem aqui Opa, né? Apertar A E aí vai aparecer lá embaixo, baixar, certo? Aí você bota pra baixar Depois você volta, B E bota, pesquisar novamente lá em cima Vamos apagar aquele dali, né? Apaga no X E você vai colocar tem Tem Tem, espaço, mais Xbox Né? E buscar no botãozinho Antigo botão Start Olha ele ali É aquele TMX TMX, beleza? Mesmo esquema Aperta A Vai aparecer a opçãozinha Você vai e baixa ele, beleza? Depois disso, você vem No botãozinho Home Né? Em Meus Jogos e Apps Né? A A E Ver tudo A gente vai procurando, né? Aqui Apps Certo? Você quer ver logo o primeiro qual? Né? Internet e Browser Vamos lá Primeiro nele Vamos nesse aqui logo No aplicativozinho O que é esse aplicativo? Esse aplicativo que já tem Uns papéis de parede Pra você colocar no seu Xbox Direto Beleza? No Internet Explorer Lá Internet Browser O que você vai fazer? Você vai abrir Pesquisar por imagem Eu explico já Vamos lá Vamos por partes Igual a Jack Stripador TMX Pronto Olha o tanto de imagem que tem aí Entendeu? Pré-selecionada Você vem Seleciona a sua imagem aí Como é que você gostar Pesquisa Fala o que você quiser É bem simples Vamos escolher qualquer um aqui Pra poder ser rápido Pra poder a gente correr Qualquer um Eu não tô escolhendo qualquer um, né? Vamos ver isso daqui Pronto Mass Effect Seleciona o nome da A Certo? E lá em cima Selecionar Black Ground As Black Ground E aí você A Aguarda um pouquinho Já definiu Tá vendo aqui embaixo? Se eu segurar o Home Já vai mostrar lá Vamos lá Aperta aqui o botão Home Vamos botar Início Beleza? Já definiu Já tá Eu tô com o novo Já tô com o novo Por causa do parede Beleza? Poxa, Robinho Mas o papel Esse parede que tem Nesse TMX É muito limitado E eu não gostei E tal Beleza Vamos lá O que a gente faz agora? Internet Browser Se por acaso O seu aplicativo Não aparecer Nessa linha aqui O que você faz? Você faz com o fim da primeira vez Vai lá em Meus Jogos e AI Apps Entendeu? E busca por lá Beleza? Mas como ele tá aqui Vamos lá direto Vamos adiantar Aperta A Certo? Grava bem Esse nome ali em cima Valhaven Valhaven Beleza? Eu dei essa dica Também no PS4 Vamos voltar aqui Vamos voltar Vamos fechar esse aplicativo Porque eu tava aberto aqui Eu tava fazendo uns testes Vamos fechar ele aqui Encerrar Vamos começar do zero Certo? Então vamos lá Vamos abrir o Internet Browser Primeiro passo que você vai fazer É buscar Um aplicativo de busca Né? Que é qual? O velho Google Tem melhor pra pesquisar? Pronto Google Depois que você digitar lá em cima Depois que você digitar lá em cima Deixa eu ajustar essa tela Deixa eu ajustar essa tela aqui Depois que você Ajusta Depois que você digitar lá em cima O que você faz? Aperta as três linhas aqui Que é um antigo Start Aí já vai direto buscar Você vem aqui no primeiro link Traz a setinha aqui no primeiro link Nome Google E aperta A Pronto Chegando aqui Ou você digita o nome De um jogo preferido Certo? Qualquer jogo que você quiser Ou não precisa ser necessariamente um jogo não Entendeu? Pode ser o nome de um filme Pode ser Sei lá Motos Carros Qualquer coisa que você quiser na verdade Né? Vamos botar aqui É Isred Mil Azul Tá aleatório aqui, meu pessoal Não precisa seguir isso aí não E aí você Três botãozinhos aqui Um botãozinho que tem três tracinhos Olha o tanto de isred que apareceu aí Certo? Aí o que você vem aqui Você vem aqui em imagens Tá vendo ali em cima Imagens E aperta A Apareceu só a imagem Caraca velho Tanto de imagem massa Tá Aí ligando Eu gostei dessa daqui Gostei dessa daqui Aí o que você observa Você observa que ali embaixo Quando eu seleciono a imagem Tem o tamanho da imagem Entendeu? Então quanto ela maior Mais bonito vai ficar no seu Xbox Entendeu? Essa daqui tá por novecentos Por quinhentos e cinquenta e alguma coisa Essa daqui tá por mil e duzentos Entendeu? Então assim Quanto maior a imagem Mais legal vai ficar lá Vai ficar mais bonito Não é? Vamos escolher uma legal aqui Uma bem grande Quinhentos Tududu Setecentos e cinquenta Mil e vinte e quatro Essa daqui mesmo Mil e vinte e quatro por seiscentos e oitenta Oi, oi Vamos lá Entendeu? Qual foi que eu escolhi mesmo? Agora eu aperdi já Aqui Mil e vinte e quatro por seiscentos e oitenta Aí eu vou e aperto A Selecionei Certo? Depois de selecionado Eu venho aqui Três botãozinhos É tipo umas opções Apareceram as opções aí Certo? Eu posso salvar a imagem Se eu gostei dela Entendeu? Eu posso Copiar o endereço da imagem Ou eu posso Selecionar ela direto Como papel de parede É isso que eu vou fazer Eu aperto aqui Seleciono ela embaixo E aperto A Yes Olha lá embaixo Tá vendo? Papel de parede foi definido Como Parraobinha Brasil Beleza? E aí eu vou lá Vem Botão Início E aí? Entendeu? Como é? Facinho 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 Certo? E eu vou ensinar agora Um outro método Não Eu acho que esses dois Já é o suficiente Que o outro é o seguinte O outro é Eu entrar no Google Em vez de selecionar O nome de alguma coisa Vamos botar aqui Fazer novamente aqui Ironman Ironman Eu vou fazer novamente Só para vocês entenderem Certo? Tá imagens Eu seleciono A imagem que eu gostar Essa daqui por exemplo Observa O tamanho dela Ela tem que ser grande Entendeu? Naquela dali por exemplo Tá 1529 Por 636 Aí eu vou e Aperto o que? Ah Depois que ela abriu assim Eu aperto o botãozinho aqui Tipo Start Do antigo Start Dos consoles antigos E aí eu vou em No último A opção aqui Selecionar a imagem Como O papel de parede E aperto o que? A Yes Lá embaixo Tá vendo? O download foi completo E foi definido Para o aparelho Para eu confirmar Eu aperto o botão Home Início Aperto lá Entendeu aí? Beleza Então pessoal Aproveitando que a gente já está aqui Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa Tem um site Que é bem legal Que eu mostrei Num vídeo do PS4 Certo? Que o nome é esse daqui É Val É Val Raven Raven Val Raven Dá para enxergar direitinho No vídeo? É W A L L H A V E N Val Raven Depois que eu digitar lá Eu aperto Start E aí Ele vai mostrar Um monte Um monte Um monte De De Imagem Entendeu? E todas são bem bonitas São bem grandes Certo? E aí o que eu faço? Selecionei alguma imagem Novamente Seleciona a última E Yes Vamos ver O que deu Algum erro aqui Deixa eu dar uma olhada Se foi Não foi Porque eu tenho que abrir Vamos lá Eu esqueci de abrir Depois que eu selecionar Aqui eu aperto o A Aí vai abrir Depois de aberto Aí eu venho nele Né? Depois de aberto Seleciona Os três tracinhos Boto lá em Selecionar a imagem Como Uau Paper Como que eu parei E aí Yes E A Foi embora Já foi Botãozinho Romba Confirmar lá Pra ver se tá Mesmo Início A Pronto? Beleza galera Valeu Qualquer dúvida Comentários aí Valeu Abraço Não esquece De se inscrever No canal Não